A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que era a ser deste menino. De fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia, se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. caríssimo irmão, caríssima irmã, celebramos hoje a solenidade de São João Batista. Tantos lugares pelo Brasil e pelo mundo afora fazem hoje festa com São João Batista, um dos santos conhecidos como ser por ser santo do mês de junho, ao lado de Santo Antônio e de São Pedro. E São João Batista, São João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho do Senhor. Aquele que foi escolhido a partir do seu nome, do anúncio do seu próprio nascimento, da originalidade de sua missão, da coragem com que enfrentava os obstáculos. Aquele que vai na frente preparando o caminho. Duas atitudes quero propor no dia de hoje. O nosso coração seja essa estrada aberta pela pregação, pelo convite à penitência, mudança de vida que nos vem de São João Batista. Segunda atitude, sejamos nós parecidos com ele. viver de tal forma que o rastro que deixamos possa ser percorrido pelo Senhor. E este Senhor em quem acreditamos, chegue ao coração de todas as pessoas. É palavra de vida eterna.